Peço tempo a V. Exª. Vamos votar, Sr. Presidente. Peço tempo a V. Exª, Sr. Presidente, para exatamente pedir aqui aos nossos irmãos aqui, agentes, saúde e endemias, já que o entendimento fui eu que construí com V. Exª. E a sensibilidade de V. Exª. permitiu o acesso deles à galeria. Nós hoje conversamos com V. Exª. e V. Exª autorizou. O Conax fez a lista das 150 pessoas autorizadas por V. Exª com representatividade dos 27 ditados da federação. Então, como foi um acordo que eu construí e V. Exª entendeu e acatou, eu gostaria de fazer um apelo que nós possamos nos manifestar de forma silenciosa. Quando for positivo, que a gente comemore de forma silenciosa. Quando for negativo, que a gente faça o dedo, vira as costas, não há problema. Mas vamos votar e vamos sair daqui hoje à noite vitorioso. Quanto mais a gente desrespeita a sessão, mais tempo a gente demora. Então, é um apelo que eu faço, já que foi eu que fiz o acordo com o presidente, que a gente possa de forma silenciosa comemorar essa nossa grande vitória hoje. Vamos votar!